Eu acordei, nega Olívia, foi um sonho que passou Minha preta é saudade e o tempo levou Foi tudo tão bonito enquanto durou Quando encontrei a Carolina, minha vida então mudou Aí eu conheci o verdadeiro amor E nos seus braços me perdi de tanto amar É lindo recordar, sorrir até cantar Que bem com a vida está, rasgar o véu da alma Hoje viajar na poesia e na canção No infinito azul, curtindo o som de um blue no coração Liberando o meu destino Nas asas dessa paixão Tudo bem, tudo bem Me sinto como um príncipe de erva novo Tem gente que duvida do que posso e sofrer Se iluminado, ser feliz assim Ter a paz sempre dentro de mim Se iluminado, ser feliz assim Ter a paz sempre dentro de mim É lindo recordar, sorrir até cantar Que bem com a vida está, rasgar o véu da alma Hoje viajar na poesia e na canção No infinito azul curtindo o som de um glu no coração Liberando o meu destino nas asas dessa paixão Tá tudo bem, tudo bem, me sinto como um príncipe de Eba Loura Tem gente que duvida do que eu posso e sou Por ser iluminado, ser feliz assim, terá paz Sempre dentro de mim, por ser iluminado Por ser feliz assim, terá paz Sempre dentro de mim, por ser iluminado Ser feliz assim, terá paz Sempre dentro de mim, por ser iluminado Por ser feliz assim, terá paz Sempre dentro de mim, por ser iluminado Sempre dentro de mim, por ser iluminado Sempre dentro de mim, por ser iluminado